O Dia das Crianças do Norte Shop traz toda a magia dos quadrinhos da Turma da Mônica. Traga seu filho e venha participar dessa brincadeira. E mais, troque seus cupons de compras por um lindo kit da turminha mais amada do Brasil. No Dia das Crianças, pede o que você quiser, do jeito que você quer. Norte Shop, Fortaleza e Maracanã 1. Prazer em estar ao seu lado. Vem ficar com a nossa turma!